Olá amigos, tudo em paz com vocês? Estamos hoje gravando um vídeo com um modelo diferente. Estamos aqui em uma reforma e hoje vocês vão aprender como executar um lavabo em um espaço pequeno, beleza? Estou aqui na fachada da casa, vou entrar lá e vou mostrar pra vocês o local onde a gente vai executar este trabalho. Então bora lá! Bora lá então amigos, estamos aqui no local onde foi executado o lavabo. Ele está ali à minha esquerda, está 100% concluído e neste vídeo vocês vão aprender como fazer este trabalho, beleza? Eu sou o Sérgio Eduardo, você está no canal Truque de Mestre. Inscreva-se no canal, deixe o seu joinha, acompanhe a gente nas redes sociais e bora pro vídeo! Bora lá então galera, mãos à massa, né? E o que eu fiz aí? Fiz todas as marcações, como vocês viram aí, acabei de tirar o vaso aí do local. Por que eu fiz isso? Eu marquei o tamanho do lavabo e antes de eu cortar, eu coloquei o vaso dentro e risquei o lavatório também no piso. Então eu tenho uma noção exata do espaço que vai sobrar de circulação pra esse lavabo. Pra vocês terem uma noção aí, ficou 1,20 por 1,20, cortando ali um canto em 45 graus, com 50 centímetros pegando no comprimento total do 45 graus. Tá vendo aí? Por fora aí tem 50 centímetros nesse 45 graus, beleza? Eu tive o cuidado aí também de não estragar o piso que já está assentado, os pisos de fora do lavabo. Por quê? É um piso novo que a gente já assentou nessa reforma, né? E o cliente resolveu depois fazer esse lavabo, então a gente tem que ter cuidado aí pra não estragar o piso de fora. Vai ser assentado um piso aí dentro, o mesmo piso que já estava no local. O que eu estou fazendo aí? Cavocando pra poder fazer a broca de sustentação pra esse lavabo. Então vai acompanhando o trabalho aí. Fique até o fim que vocês vão se impressionar de como que vai ficar o acabamento desse lavabo, beleza? Então bora lá! Terminei a perfuração da broca, agora eu estou socando o fundo desta broca pra ter um apoio melhor, uma sustentação melhor depois da concretagem. Agora galera, eu estou aqui assentando as canaletas e cortei as canaletas lógico em 45 graus pra fazer ali o grau da parede. E na sequência aí, o pessoal já está jogando concreto aí dentro da broca, enquanto eu estou executando aí o assentamento da canaleta. A canaleta aí eu estou assentando com argamassa, tá? Assentando com argamassa AC3. E pra aproveitar já a umidade do concreto, eu também já coloquei a canaleta direto em cima do concreto antes dele secar pra mim aproveitar esta umidade e a canaleta já grudar no concreto. Estou fechando um cantinho ali. Então vão acompanhando aí que vocês vão gostar desse trabalho, beleza? Então bora lá! Então vocês viram aí que eu coloquei duas barras de aço, duas barras de aço 516, que é o ferro 8mm, dentro como sustentação desse pilar, na verdade, né? É um pilar onde não vai receber carga, é um pilar onde vai suportar os movimentos aí dos trincos na horizontal. Então não tem necessidade de fazer estribos nesse pilar aí. E vocês perceberam que antes de eu começar a primeira fiada, eu fiz uma hidratação na parede... Desculpa, na canaleta em cima ali do concreto. Agora eu estou assentando os tijolos também com argamassa AC3. A AC1, AC2 também funciona. É o que a gente tinha na obra, eu estou aproveitando aí pra estar assentando esses tijolos. Eu creio que vocês perceberam que eu não abri uma brecha ali na parede, porque o tijolo, ele tem uma alta absorção de água e a argamassa AC3, ela gruda muito no tijolo e gruda bastante também na parede. Isso vocês sabem, né? Então, então não tem a necessidade de vocês cortar a parede pra fazer uma ponte de ancoragem. A própria argamassa, ela já segura no reboco. A única coisa que eu fiz aí, de cada duas, três fiadas, eu fiz um furo e coloquei um ferro com cola componder. Não sei se vocês perceberam eu fazendo esse trabalho, mas eu fiz isso também. Fiz os furos e colei com cola componder pra ter uma melhor ancoragem. Esse pedaço de tijolo que eu estou colocando aí é pra poder dar a altura da porta, tá? Pra ficar ali os 2,15 do batente. Aí pode ver que logo acima desse pedaço que eu coloquei, eu já assentei uma fiada de canaleta. Nessa canaleta aí eu coloquei também duas barras de aço de ferro 8mm também, tá? Então tá ficando bem estruturado esse trabalho. Agora que eu estou em cima do andame, eu creio que vocês perceberam que as duas barras de aço, elas estão transpassando a laje. Eu fiz um furo ali na lajota e aí eu transpassei ela passando ali totalmente a lajota e tá sobrando lá pra cima da laje. Por quê? Quando for feita a concretagem desse pilar, eu vou deixar um pedaço em cima sem concretar. Aí depois eu vou tampar por baixo, né? Colocar uma tábua e eu vou encher de lá de cima. E o que vai acontecer? Vai ficar uma ponte de ancoragem grudando na laje esse pilar pra não ter perigo de ter uma fissura entre a laje e o tijolo. Mas aí nesse momento o que eu estou fazendo aí, ó? Eu fiz um furo na laje e coloquei um pedaço de ferro aí também, ó. Com cola componder e eu chumbei com argamassa, tá vendo ali, ó? Ficou um ponto ali de agulha na laje. Então ficou uma ancoragem ali no meio também. E o que que eu estou fazendo? Eu passo bastante argamassa na laje e aperto o tijolo. Bom, agora chegou a hora da gente fechar a coluna, né? Essa coluna aí eu fiz um vídeo falando desse material que eu utilizei pra fechar essa coluna. Foi um aproveitamento aí de MDF. A gente até tem madeira na obra, mas eu quis fazer um vídeo pra mostrar também que a gente dá pra estar aproveitando sobra de materiais. No caso aí é MDF, uma sobra de guarda-roupa, né? A porta de guarda-roupa. Eu cortei e aproveitei pra poder estar enchendo essas colunas aí. Fiz furos aí com arame, com a furadeira, lógico. E coloquei uns pedaços de arame 12 e uns pedaços de madeira aí pra poder estar segurando. Vocês estão vendo aí que eu coloco a madeira, dou uma batidinha pra ela, pro arame apoiar. Aí eu voltei aqui pelo lado de dentro do banheiro e estou apertando, tá vendo? Uma coisa que é muito importante também, dobra as pontas do arame pra dentro pra vocês não se machucarem. Podem reparar que eu acabo de amarrar e já dobro as pontas dos arames. Vamos pôr agora a segunda tábua. Aí eu usei um truque aí pra fazer essa emenda, que eu fiz dois furos nessa tábua aí, ó. E coloquei o sarrafinho pegando exatamente na emenda da tábua pra poder já servir como um apoio e não precisar pregar nada. Eu não usei nada de prego aí. O sarrafinho já pegou entre uma madeira e outra e já serviu como uma sustentação pra emenda. Agora nós vamos concretar este pilar. Estamos agora executando a concretagem do pilar. Acompanhe até o fim que vocês vão gostar de como que vai ficar este lavabo 100% concluído, beleza? Então vamos lá. Finalizamos o reboco. Agora vamos fazer o revestimento deste lavabo. Eu estou medindo aí porque este lavabo ele não vai ser revestido 100% por completo. Eu estou revestindo somente até 1,10m. E eu fiz 45 graus no último revestimento e ele ficou 1,5cm saindo da parede. 1,5cm saindo da parede. Fiz 45 graus e vou fazer um acabamento por cima. E dele aí, dele pra cima aí pode estar fazendo um trabalho de pintura, né? Ou um papel de parede. Fica muito legal. Galera, então está aí o lavabo 100% concluído. O revestimento na altura de 1,10m, 45 graus em toda a volta. Então está também acompanhando a junta. Pode reparar que a junta está subindo, acompanhando aí nas paredes, beleza? Eu peguei um piso inteiro. Como os pisos no chão. Ele é na longitudinal. E os pisos aí atravessados, ficou na horizontal. Então eu precisei pegar um piso inteiro e cortar ele em três pedaços para as juntas acompanhar. Então pode ver que a junta está acompanhando aí tanto na frente quanto na lateral, beleza? Está aí também o lavatório. Esse lavatório a gente não gravou a hora que eu estava executando, mas foi a gente que fez também. Ralo oculto, ficou joia demais. Está aí a caixa acoprada. Então vocês perceberam aí que ficou com um tamanho legal. Vendo a parede em 45 graus. Dá pra pessoa sentar tranquilo. E ainda sobrou um espacinho ali pra pôr um baldinho de lixo. E se quiser também dá pra pôr uma prateleira embaixo desse lavatório. Não há necessidade, mas se quiser dá pra colocar uma cuba redonda de sobrepor. Os batentes também. Vai ser uma porta bang bang aí. Uma porta camarão, desculpa. Foram colados na espuma expansiva. Então está aí o trabalho do lavabo 100% concluído, beleza? Agradeço vocês que viram esse vídeo até o fim. Deus que abençoe. Esperamos vocês no próximo vídeo.